Bom dia pessoal, aqui é Rafael Souza da Find Saúde com mais um vídeo para quem tem problema na coluna, que tem interesse nesse assunto. Hoje a gente está aqui numa prova no Rio de Janeiro, no Recreio dos Bandeirantes, Rio City Half Marathon, 21 quilômetros, estou aqui com os atletas amigos aqui, a gente está fazendo essa filmagem, em homenagem aos próximos vídeos que eu farei da prova que vai ter em Arraial do Cabo, em maio, que eu vou participar também, que é o WTR, World Trail Run 2017, e eu farei uns vídeos instruindo a galera a como prevenir lesão durante a prova, se preparar para a prova, para evitar qualquer lesão no corpo, joelho, coluna, a gente vai estar falando desse assunto, eu farei alguns vídeos com exercícios e movimentos, para a gente estar abordando essa questão que é muito comum entre atletas. Essa prova que nós faremos em maio é uma prova de aventura, então o estresse biomecânico é muito grande e é comum um atleta se lesionar, né? Então, e quem corre, quem treina já convive com a lesão, sabe administrar a dor. Então a gente vai estar fazendo essa sequência de vídeos aí preparatórios, daqui a pouco eles vão largar, agora às 7 horas da manhã, nessa prova eu não vou participar. Mas enfim, quem não conhece o canal, se você gostou, tem alguma dúvida, deixa aqui embaixo seu like, sua dúvida, seu questionamento, que a gente vai explorar isso nos próximos vídeos. Quem não é cadastrado no canal, basta clicar aqui na logo da Find Saúde ao lado, clicou, colocou seu e-mail, sua inscrição está feita para receber as informações em primeira mão, e nos vemos nos próximos vídeos. Valeu, galera! Bom dia, pessoal, aqui é o Rafael Souza da Find Saúde com mais um vídeo com dicas e sacadas para quem tem problema na coluna ou quem tem interesse nesse assunto. Hoje a gente está aqui em Arreal do Cabo, com a prova World Trail Run, uma prova de corrida, de aventura. Estou aqui do lado da minha mulher, minha coach, Patrícia. Ela vai correr 32 quilômetros, eu vou correr 21 quilômetros. Daqui a pouco a gente vai estar reunido com os atletas. A gente não esqueceu ontem de filmar um prato de macarronada que nós fizemos à noite para treino. Mas daqui a pouco a gente vai estar com a galera no café da manhã, ir lá na largada da prova, e a gente vai falar algumas coisas. A gente vai começar a fazer alguns vídeos para os corredores, para os atletas. Enfim, as pessoas que se submetem a um estresse muito grande no esporte e ficam suscetíveis a lesões. Então a gente vai falar sobre vídeos de prevenção, vídeos para o tratamento de lesões mais escaladas. A gente vai estar abordando esses assuntos aí, a partir de agora. Junto aos vídeos normais de coluna que a gente já tem no canal. E daqui a pouco a gente volta a se falar. Se não, quem não vai posada gostar, vamos comer um pouquinho. Vamos mostrar um pouquinho da posada. Galera, estamos aqui comando o café da manhã. Muito danado, muito safado esse café da prova. Tem que abastecer a energia. A gente já, como eu falei, a gente já comeu uns atos de março ontem à noite. E daqui a pouco a gente está indo lá para a prova. Os outros atletas estão lá no quarto, muito preguiçosos. Mas a galera já está aqui na atividade. Pronto, preparativos. Até daqui a pouco. Fala aí galera, estou aqui de novo. Maciel, outro atleta da nossa equipe. A gente está aqui, vou mostrar um pouco, em Arraial do Cabo. A prova aqui atrás, largada ali atrás. Lá naquelas tendas lá, largada agora da galera de 32 quilômetros. Vamos fazer 32 quilômetros. Largam meia hora antes da gente. Eu vou fazer 21 quilômetros. Muita gente aqui na praia. Muita gente. E a gente vai, vou falar um pouquinho agora sobre o que eu estou levando para essa corrida de 21 quilômetros. Em termos de hidratação, de alimentação que eu vou fazer nessa prova. Isso é muito importante para você conseguir concluir um trajeto, uma distância longa dessa. E para evitar lesão, fadiga. Então a gente é importante cuidar tanto da hidratação quanto da alimentação durante a prova. Então assim, aqui eu estou levando gel de hidratação. Esse gel, eu vou fazer 21 quilômetros. Eu vou tomar nos primeiros 7 quilômetros. Depois eu vou tomar, quando eu completar, 14 quilômetros. E depois aos 19 quilômetros, que é a reta final da prova. Estou levando também paçoca. A gente tem isso aqui no Brasil. Isso é muito bom para reposição, porque tem um pouquinho de sal e tem glicose. Bastante glicose aqui. Isso é importante para a musculatura. Dentro da mochila, da minha mochila aqui atrás, eu estou levando ainda um pouco de castanha, de caju, salgada e passas. Durante a prova eu senti a necessidade de comer, tem uma reserva aqui dentro. Além disso, eu estou levando comigo aqui 2 litros de água e tenho os postes de hidratação. Mas eu me sinto confortável, eu bebo muita água. Então eu me sinto confortável levando uma certa quantidade de água para utilizar durante a prova. E daqui a pouco, às 8 horas, são 7h30, agora 7h32, às 8 horas eu estou largando. E aí eu volto a filmar no final da prova, aos 21 quilômetros. Os atletas vão estar esperando a gente com uma hidratação especial. Vocês vão ver. Até daqui a pouco. Fala pessoal. Acabou a corrida aqui, a galera toda reunida. Equipe Brau. Graças a Deus, ninguém com lesão, todo mundo bem, terminou a prova bem, devido ao treinamento, boa alimentação, boa hidratação. Agora a gente vai para uma segunda etapa de alimentação pós-prova, um churradinho, que é importante ingerir proteína. E logo mais a gente se fala. Amém. E logo mais a gente vai para uma segunda etapa de alimentação.